Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Among Us pra jogarmos de druida Uma função que já tem há muito tempo aí, mas não tinha trazido ainda E ele funciona da seguinte forma, é uma função de inocentes Onde a gente pode colocar localizadores em regiões do mapa E aí a gente recebe uma notificação de quando alguém aciona ou passa, né? Por esse localizador Então basicamente a gente tem uma coordenada e a gente vai ter que decorar as coordenadas com cada um dos locais Enfim, vocês vão ver nesse vídeo como é que funciona Então eu espero que vocês gostem do vídeo Já dê seu like E lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord e principalmente os membros Link na descrição Vamos embora Vamos lá então galera, hoje a gente vai tentar jogar de druida Exatamente, isso aqui é uma função que já tem faz tempo e eu não cheguei a testar Mas olha só, coloque localizadores para saber onde cada um está Tá? Eu posso usar o duto E aí eu coloco um localizador em algum lugar Tá? Eu tô fingindo o test que estou Porque eu quero ver isso aqui, ó Como druida você pode dutar e depois de um tempo coloque um localizador onde você estiver Caso qualquer jogador caminhe perto do seu localizador você será notificado E aí eu posso usar isso em lugares onde apenas impostores talvez passariam Para saber quem passou por lá E aí eu tenho que fazer as tarefas para eu ir ganhando mais pontos de habilidade, tá? Vamos ver como é que vai ser Eu, para ser bem sincero, não tinha me interessado por essa função Mas é uma função que eu ainda não usei e eu quero ver como é que é, beleza? Eric, salve Tony fake Ah, o Tony fake aí, ó Pior que é complicado, né, mano? Daqui a pouco eu vou ter que começar a colocar lá, tipo assim, para eu saber quem que é o original Olha os caras falando de membro novo, mano Os caras estão de sacanagem O John eu acho que é O John é porque eu não tinha visto ele ainda Salve John Coloca o Skelder ao contrário Ah, a qualquer hora eu coloco, a qualquer hora eu coloco Bom, ninguém falou nada Esquipei Ninguém falou nada O quê? Se não vou votar em você E votou Eu não... Não... Não deu para ver ali o que que era o... O que que ele falou ali Acho que foi ele que falou do Skelder Bom, vamos lá É, sabia que ia fechar É uma recarga, eu acho que é do duto E a outra recarga é para colocar o localizador, tá? Eu sei que se eu acariciar o pet eu consigo colocar instantaneamente Vamos ver Acho que um dos lugares onde eu posso colocar Vocês vão ver Ah, no caso eu não preciso usar o duto, galera Eu vou morrer No caso eu não preciso usar o duto Por quê? Porque... Eu tenho o pet Aí é só eu acariciar ele Que ele... Calma Vamos ver se vão arrumar pelo menos Aqui, ó Ó, coloquei aqui, ó Pronto Aí quando alguém está aqui, ó Ah, mas foi eu mesmo que acionei Eu mesmo acho que acionei O... O localizador Ficou em choque Me assustei, confesso Dei uma... Uma assustada Ele acha que o atordoador não funciona Cara, eu... Ué, funciona Funciona Mas só os impostores vão ser afetados Tá, bom Eu coloquei lá, tá? E agora está zero Só que aquela hora mostrou E acho que foi eu Eu acho que dá certo, né? Eu coloquei bem ali Então por que ele não descontou do uso? Tenta acariciar Tenta acariciar A... A palavra não sai Acariciar o pet Que às vezes Deve ir, tá? Tem muita função que está tendo essa troca Porque... Enfim Acariciar o pet consegue de uma forma mais discreta, né? Vamos testar? Outra coisa que eu queria testar também É colocar aqui em cima Né? Faz sentido? Acho que faz sentido Porque daí às vezes Alguém pode ir ali Inclusive vou colocar agora Vou colocar agora aqui, ó Pronto, coloquei Aí ele mostra aqui, ó Quando foi ativado Tá vendo? Eu vou colocar outro aqui Ah não, tá no cooldown Vamos esperar, vamos esperar Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo aqui Ó Localizador em room Ah, mas daí tá meio estranho, né? Foi acionado por alguém É, tá um pouquinho estranho Daí nesse caso Por exemplo Aqui é um lugar Que pode ser que Ó, pronto Só que acho que era pra ele mostrar O nome do... Do lugar, cara Só que aí que tá Sou eu que tô ativando Eu não tô entendendo direito Porque sou eu que tava ativando, né? Eu coloquei e eu ativei Tá, mas tem dois Tem dois É... Localizadores Vamos ver se alguém vai ativar Vamos ver se vai funcionar isso aí Tem que testar, né, galera? Tem que testar as funções Beleza Fiz gasolina ali Daí eu já posso fazer ali embaixo Lixo feito Vou fazer aqui, ó Download Download tem que fazer Vamos ver Por enquanto tá tudo certo Tony Stark morreu Será que... Quer dizer, caiu Opa Só que esse que é o problema Esquipar-me Mano, usaram dois Usaram dois no meu negócio, cara Só que o problema é que não mostra O nome da sala Como que eu vou saber Onde tá localizado o negócio, cara? Onde? Corpo na elétrica Cara Eu vi o Esquipar-me Vindo de cima da elétrica Eu acho Mas eu estava Mano, mataram na elétrica Usaram o duto Olha Eu acho Ó Quem matou Acho que foi Pro... Pra Mad Bay Pelo duto É, matou na elétrica E saiu na Mad Bay É isso mesmo Tu foi pra direita ou esquerda? Direita e subi depois Eu vou ter Skip Mas olha Funciona, galera Funciona Mostrou ali Alguém ativou É... A sua armadilha, né? O seu localizador O seu gatilho ali Em tal sala O problema é Não mostra em qual sala Eu teria que decorar Esses números aqui, ó Tá vendo? Menos 0.9 6.0 Eu teria que decorar Cada um Sacou? Tipo assim Coloquei lá Marcou tal localização Aí eu tenho que decorar Aquele número Que é da Mad Bay Entendeu? Aí complicou um pouco A situação Aí confesso que Complicou um pouco A situação Aqui, ó Vou colocar um aqui Ó, aqui é Menos 2 Menos 9,6 Entendeu? Aonde que fica Isso aqui, cara? Será que isso aqui é Mad Bay? Não deve Não deve ser, né? O Mad Bay Acho que foi ativado Acho que aqui dali Que eu tenho É do topo da cafeteria Ou eu... Ah, eu coloquei um aqui Também, né? E agora? Será que foi aqui Ou será que foi lá Que saiu no duto? Opa, alguém foi puxado aqui Mano, alguém foi puxado Juan O que você é? O que o Juan é, cara? Porque eu vi ele se teletransportando ali, hein? Mecânico? Será que ele lagou? Mano, eu vi ele se teletransportando, cara Bom Esquipar me encontrou comigo Aqui não vai ter que arriscar, né? A gente vai ter que arriscar Cara Vamos pensar Arrisco Juan Vou arriscar no Juan Porque eu achei estranho, mano Eu não sei se ele tava lagado ali Mas ele se teletransportou pra mim Mecânico mesmo My bad, cara Perdemos Quem que era? Mano, era o Vascaíno O John E o JG Por quê? Mano, mas que azar O Juan se teletransportou pra mim, cara E apareceu no duto Se eu tivesse visto ele entrando no duto Beleza Mas pra mim ele fez só E foi pra lá pro reator E tem uma função de impostor Que, se eu não me engano Ah, sei lá Na minha cabeça faz sentido Bom, vamos tentar de novo, galera Mas dessa vez Coloquei aqui, ó Um bloco de notas pra mim, tá? Coloquei um bloco de notas aqui Eu vou anotar Vou tentar Conseguir anotar A localização Das coisas que eu for colocar, tá? Só que eu tenho que colocar Meio que discreto, né? Porque senão o pessoal vai ficar Meio que em cima ali Vai ser meio estranho Bom, vou aproveitar agora Eu acho que daqui a pouco Já vão arrumar Não devem matar agora O que que eu fui falar? É lógico que vão matar agora Tá todo mundo cinza, cara É lógico que vai matar agora Sou armador Vou até anotar então aqui, ó Robuta Armador Não tira o fato Que pode ser impostor Certo? Certo Matou e entrou no duto Tá nos meteoros É, problema que a hora que voltar Vão fechar a porta Foi o cinza Eu vi Esquipei Aqui esquipei Beleza Então Vamos pensar Vamos pensar Que isso, mano? Não bota não Senão alguma hora Alguma hora eu vou Ser expulso, cara Toda vez eu tenho que falar Isso pra vocês, cara Ai, mano Bom, vamos lá Ah, não vão fechar a porta Porque tá sabotado Certo? Certo Mas eu vou esperar Vou esperar arrumarem Calma aí Vai dar o cooldown Eu acho que vão arrumar agora Beleza E, ó Coloquei Menos Tá É Mad Bay Tá, então Menos 9.6 Menos 3.5 É Mad Bay Duto da Mad Bay Vamos ver se a gente deixa Meio que Anotadinho aqui, né? Opa Opa Ativaram Ativaram Mas já ativaram, cara? E agora? Ai Mano Eu acho que vi o DX também matando Eu acho Eu acho que eu vi o DX Botei DX Botei DX Votei DX Eu não matei Eu votei DX PH Votem aí, então, gente Empatou Mano, eu vi duas pessoas matando Eu acho que foi o PH e DX Eu acho que foi o PH e DX PH E DX Agora A outra O menos 12.7 aqui O menos 6.8 Eu acho que é câmeras Né? Eu acho que é câmeras Deixei anotado aqui, mano Mas é muito difícil, cara É muito difícil Aqui, por exemplo, ó Vou deixar aqui Então, ó Menos 0.9 6.0 É café Topo Cafeteria Todo esse esforço Pra nada Tentar dar um jeito Agora, né, mano Tentar dar um jeito Agora Bom, vamos lá Como eu falei A minha ideia É conseguir colocar Essas coisas Nesses dutos Aonde não vai passar Geralmente, né? Então, tipo assim O duto ali Da Mad Bay É um lugar Onde geralmente Inocente Não vai passar Entendeu? Não é pra passar Pelo menos Então Então vamos ver Vou tentar colocar um agora E já vou tentar anotar O negócio aqui, ó Então, ó 4 É Mad Bay Tá? Tá Deixa eu Deixar fazendo aqui E vou Ajeitar o negócio E aí Quando alguém ativar Confesso que eu vou acusar Se eu ver quem ativou Eu confesso que vou Acusar Vou falar aqui Tipo assim Ah, ele andou ali Mano, mas até agora Não mataram? Estranho, né? Primeira rodada Não mataram ainda Ativaram Ah, mas como que eu vou ver Se tá sabotado Comunicações? Tá Vamos lá Onde? Que droga, cara Ó, é muito difícil Jogar com essa função, cara Tipo assim Dá pra fazer as coisas Mas é difícil, sabe? Então, tipo assim Pera aí Tava na elétrica? Elétrica porta Elétrica porta Ó Opa Opa Oito Seis Não É Sete Nove Onze Aqui, pronto Respondi Respondi Foram Pra Mad Bay Foram pra Mad Bay Mataram E usaram Duto Pra Mad Bay Ah, não sei Tava tudo cinza Não deu tempo De escrever Tava tudo cinza Mas foi isso Porque, ó Mataram na porta Da elétrica Eu vejo a notificação Que Que os Que Né? Acionaram ali O meu localizador Então, é porque foram Pra Pra Mad Bay, cara Não tem como Ou saíram da Mad Bay Foram pra elétrica E matou Porque demorou um pouquinho Desde quando ativou O O meu O alarme ali, né? O O que eu coloquei Até o momento ali De De reportarem Então, podem ter matado E foram pra Mad Bay Ou vieram da Mad Bay E mataram na elétrica E aí reportaram rápido Talvez Alguma coisa assim Então, é alguma coisa dessa Show de bola Elétrica Não adianta eu pôr Não adianta eu pôr Por quê? Porque a galera Fica Anda ali Pra Pra fazer download Então Um tempo Que eu colocar aqui Lógico Que os dutos Em que eu coloco Alguém pode ir ali Pra poder Fazer a task Do duto Mas A chance De passar um impostor É maior Do que alguém Fazer um duto Entendeu? Onde? Ah Motor inferior F Eric Não vou sair Da sua cola Eric Aí eu fico Preocupado também Eric Inocente Opa Vamos responder Aqui, ó Vamos responder Aqui Vai, ó Nove É Três Dois Nove Tá errado Tá errado? Nove Nove Três Oito Nove Dez Onze Seis Nove Ah Vai te ensinando Galera Acho que eu coloquei Acho que eu coloquei O primeiro número errado, hein A galera espera, mano Acho que eu coloquei seis Não coloquei? Sei lá, mano Coloquei um número errado Ali na primeira E pior que não é ficar concentrado Em querer responder Esse negócio E não dar escudo Porque o negócio É bugado Não sei nem porque Deixei ativado ainda Ou eu tô protegido Não sei se eu tô protegido Não sei Mas enfim Bom Vou aproveitar Que tem um cooldown É Por exemplo Um lugar onde eu acho Que é impostor Que vai passar Aqui, ó Ó Aqui Mas eu tô com medo Aí, ó Tá vendo? Pronto Ó Aqui Pá É Escudos Então, beleza Nove Três Menos Quatorze Um É escudos Aí eu só tenho que ficar Atento se alguém ativar Se alguém ativar Eu tenho que tentar Passar lá por perto Agora Ali na Na navegação É É mais difícil Porque ali A galera anda, né? A galera anda E, mano Então Eu acho que é isso, né? Eu acho que tá bom Galera Espero que vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal E eu espero ser na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço do Eric Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go And let me go She slept in my mouth Just let me go She slept in my eyes Just let me go Just let me go